Venha a nós o teu reino Por Meimei, psicografia de Chico Xavier Venha a nós o teu reino Assim rogou Jesus ao Pai Celestial Sabendo que só o plano de Deus pode conceder-nos a verdadeira felicidade Mas o Mestre não se limitou a pedir Ele trabalhou e se esforçou para que o reino do céu encontrasse as bases necessárias na terra Espalhou com as próprias mãos as bênçãos da paz e da alegria A fim de que os homens se fizessem melhores Uma locomotiva não corre sem trilhos adequados Um automóvel não avança sem a estrada que lhe é própria Um prato bem feito precisa ser preparado com todos os temperos necessários Assim também o auxílio celeste reclama o nosso esforço É sempre indispensável purificar o nosso sentimento para recebê-lo e difundi-lo Sem a bondade em nós não poderemos sentir a bondade de Deus Ou entender a bondade de nossos semelhantes Quando é noite e reclamamos Venha a nós a luz É necessário ofereçamos a lâmpada ou a candeia Para que a luz resplandeça entre nós Se rogamos a graça divina Preparemos o sentimento para entendê-la E manifestá-la A fim de que a felicidade e a harmonia Vivam conosco Jesus trabalhou pela vinda da glória do céu ao mundo Auxiliando a todos E ajudando-nos até A cruz do sacrifício Dando-nos a entender Que o reino de Deus é amor E só pelo amor brilhará Entre os homens para sempre Assim seja Lemboatando-nos E aí E aí Dizk